Estamos daquele jeito ali para mais uma batalha de Free Fire Hoje né, vamos a luta ali para nós conseguirmos pelo menos chegar perto do final ou na final Então querido, já deixa o seu like, se inscreve no canal Tenho recebido bastante feedback, o pessoal tem gostado bastante dos vídeos Até me deixa bem feliz Então já deixa o seu like, o seu comentário aí embaixo Motiva bastante a gente continuar gravando, tá bom querido? Vamos para mais uma aqui, vamos começar Vamos lá, vamos jogar uma ranqueada hoje, BR ranqueada né Sem muita enrolar cera, já vamos poder colar Procurando aqui um mapa Já vamos sempre com estratégia né, nada de afobado Vamos pelos cantos, vamos de boa Que vai dar certo para nós, apareceu 312 propaganda aqui, mas normal né Procurando a partida para nós Onde foi uma partida bem legal né Até teve bastante comentários O pessoal curtiu bastante Então, hoje também vai ser tão bacana quanto Outra coisa né, o pessoal está pedindo muito para jogar squad Hoje nós vamos mais no solo, eu gosto mais do solo do que squad, sendo sincero Parece que o solo ali, tu consegue ter uma performance melhor né Mas a gente, se você é inscrito no canal, tu vai ver a gente jogar bastante squad Eu vou jogar bastante squad Já vamos lá né, mais aquele segundinho antes de nós começar Galera aqui está animada, eu estou com sangue no olho Para nós chegar com estratégia e chegar até o final né É 50 contra 1 Vamos tentar cair o nosso avião mais pelas bordas né Cair no meio, eu não acho uma boa negociada E vamos, vamos na manhãzinha procurando adversário que vai dar boa Já estamos no 3, 2, 1 E o bicho vai pegar Já estamos com o nosso avião aqui O avião todo decorado, top BR ranqueada Tá Nós já vamos pular aqui Vamos pular de uma vez Aqui já é o final do mapa Vamos cair mais ou menos ali Vamos tentar cair Reto onde é que eu estou caindo aqui Acho que ele vai ter bastante suplemento Bastante arma, munição né Então eu acho que vai ser bom Deixa eu me posicionar aqui Vou girando para cair mais ou menos reto Nossa, olha como caiu bonitinho Praticamente na porta do Do negócio aqui Vamos indo Ó, já estamos bem de De periféricos né Já pudemos ir avançando Mas vamos procurar mais suplemento aqui Vou aumentar nossa bag Não esquece daquele like maroto né Depois o vídeo vai ficar mais legal Mais divertido Tu acaba esquecendo da like E se inscreve se tu não é inscrito Seja muito bem vindo Se é o teu primeiro vídeo Que tu veio com nós Ó, lá tem um Um negro caindo lá Também tem mais um Ó, eu gosto bastante Ó Ó, matamos um Aí eu prefiro me esconder aqui Porque tem dois e três contra mim Eu vou até ralar a vida aqui Porque senão vai ser difícil Tinha um cara na minha Fiquei sem querer para puxar a mira Ó, mas já levamos dois Ó, de 45 levamos dois Tem mais uns aqui Que estava perdido Três Ó, já mereci o teu like né Deixa eu recarregar a arma Tem mais um ali fora ó E vamos indo Vamos indo com tudo Segundo drone Ele está aqui atrás ó O último que eu estava de frente para ele Ó, lá tem mais um Eu estava vendo coisa né Porque na caixa Era uma caixa Não era uma pessoa Mas é um animal vestido né Nós vamos indo Pegar suplemento Nossa vida está 100% né Ó, eu estava Eu estava concentrado Lá de fora Mas eu estava levando Tiro lá de dentro né Ainda bem que a pessoa Que estava lá de dentro Não joga nada né Senão eu tinha morrido Mas vamos à luta Ó, nós já estamos Matamos três De 38 Talvez são um dos que mais Matou dentro do mapa Lembrando que está Me bem ranqueada tá Ó, eu não gosto muito De atravessar assim É porque daí A chance da pessoa me ver Eu não ver ela É muito grande Ó, aqui que eu falei ó Quatro Querido Dedo nesse like aí Porque essa foi top né Eu estou aqui De boa Aproveitar para recarregar Ela nem precisa Tá bem carregadinha Vida continua De 100% Cara, não sei Eu estou um tiro em mim Lembrando que Está me bem ranqueada Ó, achando o gás Já está se deslocando Eu vou avançar Ó, vamos avançando Tarde das árvores Que a gente não está Uma surpresa 4 de 35 Ó, provavelmente A gente é um dos que mais Matou dentro do mapa Lá tem mais um Caramba, eu estou cego Cara, que não era um Ah, lá tem mais um lá embaixo Mas eu não vou lá Ele vai vir para cima Ô, Glória Vamos correr Cinco Só que eu não saí desse Ô, caramba Cai bem na zona Fiquei de olho nele Esqueci de correr Vai que vai dar boa Vai dar boa Vai dar boa Quem nunca caiu nessa, né Mas matamos cinco De 35 Correu mais um pouco Que nós estamos ainda Meio perigosos aqui Pronto Já deu boa Perdemos pouco Pouco life, né Pouca vida É que às vezes a gente está jogando E a gente esquece Que tem cor Esquece a zona, né Fica mais preocupado Com o oponente Com o adversário Do que Eu gosto de vir aqui Porque eu consigo ver bem Lá de cima Mas vamos indo Vamos indo Perto das árvores As árvores ajudam bastante, tá Uma coisa que o pessoal faz Está levando tiro Tem mais uma pessoa lá E agora não é uma caixa Está levando Está levando tiro Não sabe onde é que está vindo Vai atrás de alguma coisa Vai atrás de uma caixa Vai atrás de alguma palmeira O cara está muito longe Não vou trair dele Aqui Eu estou aqui Estou dentro Essa única coisa que eu tenho que cuidar de novo É a caixa da zona A zona está se fechando E eu estou Agora é só correr Vamos indo Vamos indo Vamos indo Querido chegão até aqui Cair na zona Sem querer de novo Mas se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E até a próxima